O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. The Senior, parabéns, você ganhou. Paulo, não esquipa a Red. Ah, ele pediu para não esquipar a Red. É o Calabreso o nome do ano. 0.55, ele estava esquipando a Red de 0.55. Vamos lá. Com o CALVO, 30% de bônus, 150 dólares vai virar 195. Porque o PONCALVO dá 30%, né? Vamos que vamos. Ele falou para não esquipar a Red, mano, com 0.5%, irmão. Eu vou numa skin de R$ 802 mil. Paulo, confia. Abre a All in Alp. Puxa, ela é legal mesmo, hein? 0.38, devinha a Alp. Lightning Strike. Vamos nela, fé. Imagina se paga. Imagina se paga. Imagina se paga. Vai ter beat 2 de saulinho. Vai. Entramos agora no saldo real. Ai, que beitou legal. Sim, sim, Salabim. Traz essa Alp pra mim. Ai, ela é dura. Essa caixa é dura. Fazia tempo que nós não abriamos ela, hein? Então, toma! Alp Lightning Strike de R$ 580 com depósito de R$ 150 pra tu abrir na All in Alp de R$ 3. Provérbile 9974. Ah, que delícia, cara! Ah, a Alp não tá disponível. A gente pode trocar por qualquer uma dessas facas. Tem até a K-Fire Serpent aqui no meio. Qual que cê quer, Z-Senior? Deixa eu ver o Invi do Homem. Ele já tem uma baioneta e tem umas skins bem legais, já. A K bonita, a USP bonita, M4 bonita. Mano, tem alguma luva extraordinária? Não tem. Skeleton. Ele pediu a Skeleton, guys. Tem a Skeleton Blue Steel. Tem a Casey Harden. A Blue Steel. Godes coisa. E, mano, tem 94 doll aqui ainda. Será que dá pra buscar uma luvinha pra ele? Como que não quer nada aqui nessa caixa Chip Glove Mini? Será? É em Deus, DJ. Mano, 150 doll virou 500 e lá vai pedrada. Caixa All in Alp. Cupom calvo, né, irmão? É cupom calvo. Mano, teve um inscrito hoje aí que ganhou duas Alps nessa caixa. Tá louco, cara. Que é esse, né, irmão? Chegou a Skeleton. Minimalware. Quatro mil reais. Mano, vou dar um papinho aqui na luva, irmão. Tô assim, ó. De leve. E aí. Tá lá a chama. E agora a gente ainda abre as caixas gratis. Ah, ele já abriu já. Chegou aqui a luva. Bem desgastada, well worn. Então hoje ganhamos pro inscrito 4.080 mais 606. Com um depósito de 150 dólares. A gente depositou 150 dólares pra ele. Usando o cupom calvo. 150 virou 195. Porque o cupom calvo dá 30% de bônus. E saímos com 4.686. Com 855 dólares. Vamos ver a faquinha dele lá dentro do jogo. Olha isso aqui, irmão. Cabimento de lindas. Ai, que top, mané. Que top, mané. CSGO.net cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Naquele jeitão. A gente abriu essa caixa aqui, ó, guys. All in Alpe. E ganhamos essa Alpe de 4 mil reais. Trocamos a Alpe por uma Skeleton. Chama no profite, meus lindos. CSGO.net cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito, guys. Falei, puta que pariu. Tava no prejuízo infinito. Foi aí que eu meti o louco pra caralho. E ganhei. Eu depositei depois 2 mil dólar. Depositei mais 2 mil dólar. No total, eu depositei 4 mil dólares. Loucura pra caralho. Não faz isso, pelo amor de Deus. E aí eu ganhei a SportGlobe Red Maze. Eu falei, mano, tô gigante. Aí, ela não tá disponível. Só que eu deixei ela quietinha aqui. É, vou esperar porque eu quero ela. Essa daqui é uma Red Maze. Ela vai vir field tested. Até tem uma aqui, só que eu acredito que o vendedor deve tá offline. Por isso que não tá dando pra pegar. Assim que o vendedor ficar online, já vai dar pra pegar. E aí E aí E aí E aí E aí